O homem acusado de tentar estuprar e depois matar uma estudante da Unicamp no campus de Limeira no ano passado está sendo julgado neste momento por júri popular. Ele chegou a confessar o crime na época. Vamos direto então a Limeira, onde acontece esse júri, para conversar com o repórter Gustavo Carvalho. Gustavo, como é que está a situação por aí? Boa tarde para você. Carina, nesse momento a sessão foi interrompida para um intervalo, período de almoço, mas os trabalhos começaram cedo aqui no Tribunal do Júri da Comarca de Limeira. Era por volta de 10h30 da manhã, quando o Marcelo Soares, o réu desse caso, Sandy, que ficou bastante conhecido, chegou aqui para participar do Tribunal do Júri. Ele que inclusive prestou o depoimento, Carina, e durante a sua fala ele negou que tinha a intenção de matar e abusar sexualmente de Sandy Andrade, de 21 anos. O objetivo dele naquela noite era roubar alguém e ele então viu Sandy caminhando pela rua, foi lá para justamente tentar acessar castões de crédito e débito e fazer vários saques. Outras pessoas também prestaram depoimento na manhã de hoje, cinco testemunhas de acusação, dois ciclistas que viram o carro do réu no local do crime, dois motociclistas que viram os dois ali e perceberam um comportamento suspeito e também um policial que foi o primeiro agente a chegar na cena do crime. Esse caso que chocou toda a região, a jovem Sandy Andrade, de 21 anos, estudante do campus de Limeira da Unicamp, que foi assassinada a facadas em março de 2017. Nós preparamos uma reportagem para você lembrar este caso. Sandy Andrade Santos, de 21 anos, tinha acabado de sair de uma academia de ginástica quando foi abordada pelo suspeito e levada para uma mata a poucos metros da universidade. A jovem foi encontrada morta em uma trilha de Limeira no dia seguinte, em 31 de março de 2017. O corpo não apresentava sinais de violência sexual, mas, segundo a polícia, ela foi asfixiada com uma meia e recebeu pelo menos 18 golpes de faca no pescoço. O crime, registrado como latrocínio, roubo seguido de morte, causou comoção na cidade. O suspeito foi preso dias depois e o caso ocorreu em segredo de justiça. Se condenado, vai responder por sequestro, tentativa de estupro e homicídio qualificado com emprego de meio cruel. Bom, Karina, os trabalhos devem ser retomados aqui no Fórum de Limeira por volta das duas da tarde. Mais cinco testemunhas devem prestar depoimentos. Testemunhas essas de defesa também deve se pronunciar o advogado que defende o real Marcelo Soares. Os trabalhos por aqui devem se encerrar por volta das seis da tarde, mas é claro que a gente segue acompanhando e trazendo todos os detalhes na programação. Karina, é com você. Muito obrigada ao Gustavo Carvalho. E como ele disse, o resultado desse Júri Popular você acompanha às dez para sete da noite no Bande Cidade. E como ele disse, o resultado desse Júri Popular você acompanha às dez para sete da noite no Bande Cidade.